Agradeço a V. Exª, Srs. Senadores, Sr. Presidente. Eu aproveito essa oportunidade que V. Exª me dá e já agradeço de antemão a benevolência em me conceder um tempo um pouco além dos limites regimentais para que eu possa fazer um relato dos acontecimentos de ontem que envolveram uma delegação oficial do Senado brasileiro resultante de uma deliberação tomada por esse plenário a partir da iniciativa de V. Exª, deliberação no sentido de que o Senado enviasse uma delegação, uma missão oficial representativa da Casa à Venezuela com o objetivo de prestar solidariedade num gesto humanitário àqueles que amargam a prisão sem culpa formada, sem o devido processo legal, pelo simples fato de serem opositores ao regime. Uma prisão baseada nas mais fantasiosas alegações. Esta missão também tinha por objetivo colher informações sobre a situação das oposições, sobre a situação do respeito aos direitos humanos e as regras que são universais, que caracterizam o funcionamento de um regime democrático. Esta missão também tinha, por sugestão do presidente da Casa, a finalidade de procurar contato com autoridades do Poder Legislativo venezuelano no sentido de indagar sobre caminhos possíveis para atingirmos aquele que é o objetivo da grande maioria dos nossos irmãos venezuelanos, que é uma solução pacífica, constitucional, democrática para a crise que aquele país vive. E assim fomos, depois de alguma controvérsia envolvendo a possibilidade de um avião cedido pela Força Aérea Brasileira aterrissar no aeroporto de Caracas, uma vez que o governo venezuelano procrastinou a sua resposta, a sua permissão, a ponto de muitos de nós cogitarmos da inviabilização daquela missão, pelo menos tendo como veículo o avião da FAB, depois de todas essas tratativas em que eu quero ressaltar aqui a lealdade com quem se empenhou o ministro da Defesa, Jacques Wagner, que desde logo se dispôs a ceder o avião das Forças Aéreas Brasileiras, de acordo, aliás, com a legislação que rege a matéria, chegamos na Venezuela com um grupo de senadores integrados composto de V. Exª, senador Ricardo Ferraço, senador Aécio Neves, senador Cássio Cunha Lima, senador José Gripino, senador Petecão, senador José Medeiros e senador Ronaldo Caiado. Ao chegar na Venezuela, já tivemos, de início, a ideia de que alguma coisa esquisita poderia acontecer. A nossa aeronave ficou retida na pista do aeroporto por um tempo exageradamente longo, num voo que, afinal de contas, era de um voo da aeronave de um país que tem relações plenas diplomáticas com a Venezuela. Não tivemos autorização por parte da segurança do aeroporto para nos encontrarmos no terminal com um grupo de senhoras venezuelanas, esposas de presos políticos que nos esperavam ali para nos acompanhar até o presídio onde se encontra preso em greve de fome, já no 26º dia, o prefeito de Caracas, António Ledesma. Depois de algumas peripécias em que, atendendo a injunções da nossa comitiva e contrariando ao roteiro previamente traçado por policiais venezuelanos que nos acompanhavam, fomos ao encontro das amigas venezuelanas que nos esperavam. E, uma vez, tendo embarcado na van, nós nos dirigimos para o presídio. Quero lembrar dois fatos inicialmente. O primeiro fato é que, quando saímos do aeroporto, os pilotos, a tripulação da aeronave que nos levou à Venezuela dirigiu-se à segurança venezuelana dizendo que intencionava fechar o avião para almoçar. Sabem, os senhores, a resposta que tiveram? Não, não precisam me almoçar, não, porque eles vão voltar logo. Retrospectivamente, isso reforça a nossa convicção de que foi armada uma arapuca, uma armadilha para expor a delegação de senadores brasileiros à provocação bolivariana. Outro fato, na véspera da nossa chegada, o conselheiro, o ministro Eduardo Saboia, que assessora a Comissão de Relações Exteriores, em contato com o embaixador, procurou traçar o roteiro da nossa viagem, da nossa visita. teve do embaixador que normalmente sempre acompanha, o embaixador brasileiro sempre acompanha delegações oficiais, até mesmo delegações empresariais, acompanha de corpo presente. O embaixador disse a Eduardo Saboia que não poderia nos acompanhar, mas que o ministro conselheiro da embaixada, ministro Salha, estaria conosco o tempo todo dentro da nossa van. Ambos estavam, o embaixador e o ministro conselheiro, no aeroporto para nos receber. Mas, contrariamente às instruções que, à informação que havíamos recebido, nenhum dos dois nos acompanhou. Nenhum dos dois nos acompanhou. Viemos a saber, depois, senhor presidente, que não nos acompanharam porque receberam ordens do Itamaraty para não nos acompanhar. Isso depois de terem, inclusive, recebido uma comunicação do Ministério de que o ministro conselheiro estaria conosco o tempo todo. Eu tenho até o texto da comunicação do Itamaraty à Embaixada do Brasil na Venezuela. Por que não nos acompanharam? Ficamos sabendo depois, quando chegamos aqui no Brasil. A informação que foi transmitida pelo próprio ministro Mauro Vieira aos deputados que, em solidariedade a nós, estiveram no Itamaraty ontem para pedir providências receberam a informação quando, indagados pelo deputado Raul Jugman, tiveram a informação da boca do próprio ministro que a ausência do embaixador ou de qualquer outro funcionário da embaixada na nossa comitiva resultava de uma ordem expressa do Ministério. E essa ordem, senhor presidente, não saiu da imaginação ou da cabeça ou do cálculo do ministro. Evidentemente, ele foi orientado nesse sentido pela própria presidente da República, pela própria presidente Dilma Rousseff, que tem uma simpatia incontida, ideológica, de cumplicidade com o regime autoritário, ditatorial da Venezuela. Saímos do aeroporto. Eu faço esse relato, senhor presidente, porque eu penso que é preciso que todos saibam exatamente o que aconteceu. e eu desafio qualquer, qualquer daqueles que vieram lançar um discreto sobre a nossa missão a provar o contrário, porque eu estou expondo a realidade dos fatos, documentado, inclusive, pela televisão brasileira, pela reportagem da jornalista Delis Ortiz, que lá estava, e de outras redes de televisão, aliás, que lá estavam nos acompanhando. Saímos do aeroporto e nos dirigimos para o presídio. Nos deparamos com a via de acesso inteiramente congestionada, parada, bloqueada. Qual foi a razão que nos deram para esse bloqueio? A razão que nos deram é que, naquele dia, mais ou menos na hora em que nós chegávamos, aterrizava no aeroporto de Caracas um avião transportando um delinquente que estava sendo extraditado para a Venezuela e que era preciso tomar medidas de segurança para que ele fosse do aeroporto até o presídio onde ficaria custodiado. Essa foi a informação que nos deram. Ora, senhor presidente, um fato, um transporte de um preso é algo que se faz com um camburão e dois carros de segurança no máximo. Não é preciso paralisar a cidade inteira, paralisar a metrópole de Caracas para garantir um transporte de um preso ao seu destino. Isto, evidentemente, foi provocado, esse congestionamento monstruoso foi provocado para impedir e dificultar o nosso acesso ao destino da nossa missão. Pois bem, quando saímos do aeroporto, andamos por cerca de um quilômetro para ingressar na autopista que nos levou à missão, nos deparamos com o congestionamento monstro. É preciso ressaltar, e as imagens da televisão mostraram claramente isso, que à nossa direita ficava o acesso à autopista, inteiramente bloqueado. Mas à nossa esquerda, uma outra via inteiramente desimpedida, para onde seria fácil o motorista e a segurança entre aspas venezuelana poderiam nos conduzir. No entanto, nós fomos levados para a Arapuca, previamente armada, para o congestionamento, onde estavam um grupo de manifestantes que estavam lá nos esperando naquela hora e naquele lugar. não foi uma mera coincidência, senhor presidente. Ninguém acredita que isso tenha sido uma mera coincidência. Estavam lá nos esperando num tom agressivo, inicialmente nos injuriando e depois se aproximando cada vez mais do veículo, atirando objetos, golpeando as janelas, chutando as portas, nos ameaçando gravemente naquele momento. E só não foram adiante porque havia alguns policiais que nos acompanhavam, fizeram ali um tímido cordão de segurança e não foram adiante. Tudo perfeitamente armado e orquestrado, senhor presidente. Perfeitamente armado e orquestrado. Então, naquele momento, a delegação de senadores brasileiros sofreu e passou efetivamente por uma situação de risco, de risco físico, porque quando um regime ditatorial entra em decadência, em declínio, como está acontecendo com o regime bolivariano da Venezuela, os ditadores tendem a perder a razão, perder o senso, enlouquecem, que já não eram loucos. Permite uma parte, senador Aluísio. Apenas para concluir. quando um regime desse entra em parafuso, atestado pela inflação galopante, pela disparada do câmbio negro, pelo desabastecimento, pela violência cotidiana que assola as ruas de Caracas e das grandes cidades, quando o regime despenca na sua aceitação pelo povo, na sua popularidade, depois desgotados, desgotada a cornucópia generosa dos preços do petróleo, quando isso acontece, regimes detoriais tendem a superar qualquer limite. E é por isso que eu digo que, naquele momento, aqueles energúminos mobilizados pelo regime maduro, maduro, podre, poderiam fazer qualquer coisa. e a delegação brasileira correu um sério risco, totalmente desprotegida, sem a presença entre nós, de um representante da Embaixada, por ordem da senhora Presidente da República. Eu digo o nome, não foi o ministro conselheiro que resolveu nos desertar da nossa missão. Se o ministro Mauro Vieira deu essa ordem, foi porque ouviu a bolivariana que comanda o nosso país, a presidente Dilma Rousseff. Ouça a parte. Vossa Excelência, me permite rapidamente uma intervenção? Pois não. Esse registro que Vossa Excelência faz não nos deixa outro caminho que não convocar o chanceler Mauro Vieira à Comissão de Relações Exteriores para que ele possa detalhar a gravidade dessa orientação que ele deu ao embaixador do Brasil na Venezuela, o senhor Rui Pereira. Porque esse conluio é um conluio canalha. não poderiam termos exposto a esse tipo de fragilidade. Então não há outro caminho que não a convocação do chanceler e do embaixador para que eles postam aqui na Comissão de Relações Exteriores que não é cartório do Poder Executivo muito menos do Itamaraty para que ele possa prestar os esclarecimentos das razões fundadas que levaram o Itamaraty ou o Poder Executivo a nos abandonar nessa missão oficial que o Senado da República fez. Esse requerimento nós estaremos deliberando, se Deus quiser, na próxima quinta-feira na primeira reunião da Comissão de Relações Exteriores e eu quero pedir o apoio de Vossa Excelência. Totalmente o meu apoio, Sr. Presidente. Agora, eu queria se permitir, ainda antes de ceder uma parte, ainda no relato dos fatos, antes de tratarmos das consequências, eu gostaria de ler para o registro do Senado o texto de um despacho telegráfico urgentíssimo que foi enviado a Caracas em nome do Itamaraty pelo Sr. Rodrigo Randing, que é o terceiro secretário da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares do Gabinete de Ministros de Relações Exteriores. Vou ler o texto. Informo e rogo providências. Em antecipação à missão de senadores que viajarão a Caracas em 18 de junho corrente em horários e por meios ainda a serem confirmados, o assessor diplomático da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, ministro Eduardo Paes Saboia, chegará a essa capital amanhã, dia 17 de junho, às 11h52, pelo voo Copa 224. Segundo informado, o ministro Saboia viajará acompanhado de advogado que atua como contato com familiares de políticos venezuelanos presos. muito agradeceria prestar apoio de aeroporto e logístico ao ministro Eduardo Saboia, bem como designar diplomata desta embaixada para acompanhá-lo ao longo do dia. Essa é a instrução que tinha a nossa representação diplomática em Caracas. Uma instrução que foi desconsiderada ou desmentida ou desfeita por orientação. Ouço o aparte solicitado pelo ilustre senador Agrippino. Senador Aluísio, Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e o nosso líder na missão oficial que foi à Venezuela para tratar de questões humanitárias e democráticas, faz um relato muito apropriado com colocações pontuais que tem que merecer reflexão e análise daqui para frente por parte do Congresso brasileiro. Seria muito bom que Vossa Excelência estivesse aqui e todos nós que fomos à Venezuela estivéssemos prestando contas do resultado da nossa viagem. O objetivo da viagem que foi resultado de um requerimento aprovado oficialmente pelo Senado era levar a solidariedade a presos políticos. Preso político existe em países onde não há democracia, onde o regime é de ditadura. No Brasil não existe hoje preso político. No Japão não me consta, nos Estados Unidos não me consta. Existe preso político em nações como a Venezuela que prende pessoas como Leopoldo Lopes por exemplo porque ele se manifestam contra o regime contra o governo e essa é a razão pela qual ele é condenado sem júri condenado arbitrariamente a ficar na cadeia como está em greve de fome. E nós queríamos ir lá para dentre outras coisas fazer o desagravo para que a comunidade internacional principalmente a sul-americana tomasse conhecimento da posição do legislativo brasileiro e levar o apelo para que ele Leopoldo Lopes interrompesse a greve de fome ele está há 20 dias sem comer definhando para que ele parasse com a greve de fome e voltasse à vida para com a sua vida inteira ele poder continuar na luta de redemocratização da Venezuela. Seria ótimo se nós tivéssemos podido chegar à prisão onde ele está acompanhado das pessoas a esposa esposa de outros presos políticos lideranças da oposição para levarmos o apelo pelo fim da greve de fome e a solidariedade a um preso político em nome da adesão ao respeito aos direitos humanos num país que tem tradição democrática como é a Venezuela que lamentablemente nesse momento não assiste isso mais estivéssemos aqui tendo usado o nosso tempo um dia em benefício de uma causa que se não é brasileira agora ela pode ser amanhã mas estaríamos tomando providência em torno de uma causa que é a causa democrática regional levando conforto a pessoas que têm seus direitos agredidos e preservando com a nossa atitude um futuro que nós não queremos que venha o que chegue ao Brasil que é a minha preocupação eu não quero que o Brasil seja amanhã o que a Venezuela é hoje então nós fomos lá para vacinar também isso porque seguro morreu de velho e o que nós verificamos é que nós fomos alvo como disse vossa excelência e eu comentei várias vezes de uma farsa nós fomos instrumentos de uma farsa nós fomos a Venezuela depois de uma luta na qual se empenhou vossa excelência se empenhou senadora senador 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 caiado e eu próprio para a obtenção de uma aeronave que desse o cunho oficial oficialíssimo a nossa missão um voo da FAB autorizado a pousar permite você só uma breve interrupção eu queria também nessa reconstituição dos acontecimentos ressaltar que recebemos do presidente Renan Calheiros total solidariedade antes e depois do incidente lembrar também que o presidente Renan Calheiros fez chegar ao embaixador uma carta na qual ele pedia que a nossa delegação fosse também recebida por autoridades do parlamento venezuelano especialmente pelo senhor Cabelho essa carta foi entregue ao embaixador na véspera da nossa chegada e até hoje até o momento não temos resposta desculpa a interrupção mas eu queria apenas na reconstrução do elemento até porque o discurso de vossa excelência tem que ser complementado pelos depoimentos daqueles que lhe acompanharam na missão oficial cada qual dando a sua contribuição ou reforçando os argumentos que vossa excelência coloca como eixo central e que são na verdade uma prestação de contas não da viagem mas do que significou a viagem que na verdade retomando o meu raciocínio nós fomos instrumentos de uma farsa porque nós imaginávamos que depois de tanta luta para obter a oficialização da viagem o avião da FAB a autorização de pouso num avião militar nós tivéssemos o direito de ir e vir da Venezuela quando na verdade estava combinado e me parece ou eu ousa dizer que estou seguro que houve um combinemos entre os dois governos do Brasil e da Venezuela para que como disse a guarda em volta do avião eles vão voltar daqui a pouco como que dissesse eles não vão ter para onde ir não vão ter para onde ir por quê? porque o embaixador chegou e disse a mim eu vim aqui recebê-los e virei me despedir dos senhores qual era a coisa mais importante para o embaixador do que receber oito senadores com mandato em curso que visitavam a Venezuela numa ação humanitária e democrática nada mais importante ele até poderia não nos acompanhar a prisão mas ele poderia nos acompanhar no veículo oficial e ficar em alguns momentos ao nosso lado em outros momentos preservando a sua posição mas ele deu a senha ele disse eu virei aqui me despedir logo em seguida os circunstantes em volta do avião diziam que eles vão voltar logo quer dizer estava certo o embaixador em dizer que voltava para se despedir e que não nos acompanharia estavam certos os circunstantes em volta do avião de uma faça de uma faça que ficou claríssima para mim desde o primeiro momento na hora em que nós chegamos na primeira obstrução senador Luizio vossa excelência já foi ministro de estado acompanhou o presidente de república sabe o que qual é o sentido de uma de um escalão precursor ou ou de uma escolta ou de batedores qual é o sentido como governador quantas vezes não recebeu autoridades no Rio Grande do Norte evidente qual é o sentido do batedor é desobstruir ele tem autoridade para encontrando a obstrução ele desobstrui é a tarefa dele não é ficar passivamente parado aguardando que os manifestantes encomendados viessem a agredir o nosso veículo que foi o que aconteceu era um pedaço da faça e aí é onde está o risco porque se houvesse naquele momento uma porta aberta poderia haver a entrada de um circunstante no veículo e o desforço pessoal seria inevitável e que consequências podiam ter das venezuelanas que nos acompanhavam porque sabiam do que eles eram capazes algumas fizeram menção de sentar de deitar no chão da van porque elas são alvo preferencial daquela turma para não dizer daquela malta daquela turma então nós fomos instrumentos de uma faça perigosa porque em alguns momentos a nossa segurança pessoal ficou comprometida e por culpa de quem por culpa de um colúio eu estou seguro hoje de que houve um colúio entre os dois governos o que é que isso nos remete a obrigação de que essa faça seja esclarecida primeiro de tudo a Venezuela ficou patente para o Brasil para mim não tem mais nenhuma dúvida para o resto do mundo com o que nós podemos testemunhar com a fé de sermos senadores da República do Brasil a cláusula democrática que é a exigência é pilar é cláusula má é cláusula pétrea do ingresso a cláusula democrática na Venezuela não existe é regime de exceção a Venezuela não tem o direito de participar de um organismo chamado Mercosul porque não preenche a cláusula democrática esse assunto tem que ser esclarecido e tem que ficar muito claro e nós temos que usar os instrumentos ao nosso alcance para separar o joio do trigo e esclarecer este assunto muito claramente o embaixador recebeu ordem de quem para não nos acompanhar para nos deixar entregues a nossa própria sorte foi do Itamaraty foi do governo brasileiro o senador Cássio Cunhalima vai dizer uma verdade daqui a pouco do comportamento da presidente num momento e agora deixa que ele vá dizer e eu quero a atenção daqueles que estão no plenário ou estão nos ouvindo pela rádio TV Senado que ouçam o comportamento dela num caso e no caso da proteção ou da solidariedade a oito senadores que significam na verdade o poder legislativo do Brasil que foi agredido foi vilipendiado foi posto em risco por uma ação de colúdio entre dois governos e a presidente da república vai ter que fazer uma avaliação e ficar claro para ela o que é que é mais importante é a solidariedade ao bolivarianismo e a sua ideologia bolivarianismo ou aos interesses do Brasil e ao respeito e à autonomia do congresso brasileiro isso tudo tem que ser esclarecido me desculpe vossa excelência eu ainda pretendo se for o caso se for o caso fazer ainda algumas intervenções porque nós estamos vivendo um momento muito delicado das relações do Brasil e nós estamos prevendo o futuro a nossa viagem à Venezuela foi dentre outras coisas prever o futuro para que não aconteça aqui o que acontece e o que está acontecendo lá e nós trazemos o testemunho do que nós vimos acontecer lá Deus nos livre de que o Brasil evolua para que aconteça amanhã aqui o que nós vimos acontecer lá na Venezuela agradeço a vossa excelência a parte vossa excelência completa ilustra e dá muito mais relevo ao meu pronunciamento vossa excelência me permite uma parte senador Luiz um momento dentro de um minuto meu caro presidente mas ainda completando o relato dos fatos quando chegamos ontem à noite aqui na base aérea presidente o advogado Fernando Tibúrcio a quem quero agradecer um advogado militante pela causa dos direitos humanos que já atuou muito fortemente na defesa do senador boliviano Roger Pinto recebeu um telefonema da deputada Maria Corina Machado digo deputada porque não a chama porque o seu mandato foi caçado violentamente ela foi agredida no plenário da Assembleia Nacional venezuelana recebeu um telefonema de agradecimento em nome das suas companheiras daquelas bravas mulheres lutadoras agradecimento pela nossa visita do quanto a nossa visita tinha servido de estímulo de apoio moral e político a elas aproveito para esse episódio faço esse relato para lembrar que a presidente Dilma Rousseff amargou durante alguns anos a prisão política e o suplício da tortura e da ditadura brasileira eu havia sido condenado também a três anos de reclusão e a dez anos de suspensão de meus direitos políticos mas tive diferentemente da presidente Dilma Rousseff a ocasião de me refugiar no exterior não fui preso consegui escapar só voltei depois da anistia mas eu me lembro que no exterior quando vivia no exterior junto com outros exilados e aqui o nosso colega José Serra fez parte desse grupo atuando no Chile nós tínhamos como objetivo principal a organização suscitar a solidariedade internacional àqueles que sofriam o peso da repressão no Brasil a pressão internacional de organismos democráticos internacionais de parlamentos do mundo inteiro me lembrei ainda pouco ainda anteontem da visita do deputado Paz de Andrade ao Senado francês e do memorável discurso que Paz de Andrade fez no Senado francês pedindo que as forças políticas francesas se manifestassem e apoio aos lutadores aos democratas brasileiros essa solidariedade internacional tem um valor inestimável para quem está sofrendo um valor inestimável porque ela acaba por fazer mover as coisas acaba por mover montanhas e eu tenho certeza que no caso brasileiro a solidariedade internacional do mundo inteiro de todas as correntes democráticas dos países do mundo exerceu uma influência pelo incômodo que criou se não fosse por outra coisa a ação da repressão no Brasil como é que a presidente Dilma Rousseff que viveu essa experiência que deve ter comentado com seus companheiros de presídio que deve ter celebrado a cada notícia que tinha do tribunal russo internacional dos democratas chilenos dos democratas franceses da acolhida dos democratas suecos dos democratas alemães aos pedidos aos apelos solidariedade como é que a presidente Dilma Rousseff manifesta sua irritação pelo fato de que uma delegação de senadores brasileiros tenham ido a Venezuela para manifestar a sua solidariedade como é possível tamanha mudança como é possível tamanha mudança como se houvesse uma ditadura boa aqui lá melhor dizendo e uma ditadura ruim aqui como é possível tamanha mudança eu deixo essa interrogação sobretudo alguns parlamentares e políticos que fizeram pouco caso da nossa viagem vozes isoladas porque ontem o senado da república viveu um momento memorável de discursos de apoio da senadora Anamélia do senador do senador Waldir Raup do senador Álvaro Dias de preocupação e de inquietação na Câmara dos Deputados com o que estava acontecendo a nossa missão que não era uma missão de oito senadores era uma missão representativa do pensamento democrático do povo brasileiro muito obrigado ouço a parte do nosso querido colega presidente Aécio Néves caríssimo senador Aloysio Nunes presidente Ricardo Ferraço senhoras senhores senadores na verdade esse 18 de junho do ano de 2015 vai ficar na história marcado talvez como aquele em que foram escritas algumas das mais tristes páginas na diplomacia latino-americana uma missão oficial de senadores brasileiros suprapartidária com membros sim de partidos da oposição mas com membros também de partidos da base governista foram a Venezuela cumprir seu papel porque somos nós o Congresso Nacional os responsáveis pela ratificação dos acordos entre países sejam eles bilaterais sejam eles entre conjunto de nações como o caso do Mercosul e portanto a partir do momento em que somos signatários desses acordos somos responsáveis por sua fiscalização e é o que estávamos fazendo lá além da manifestação humanitária que levávamos pela libertação dos presos políticos pelo encerramento da greve de fome do líder Leopoldo Lopes que já se estende por 25 dias e pela fixação também da data das eleições parlamentares naquele país eu costumo dizer e repito mais uma vez senadora Luísio que quando se fala de democracia de liberdade de respeito aos direitos humanos não há fronteiras vossa excelência sentiu isso na pele e antecipa até algumas considerações que eu faria ao dizer quanto foi importante para o Brasil manifestações de democracias e de democratas no momento em que nós vivíamos as trevas do regime autoritário inclusive democratas venezuelanos venezuelanos e ontem lá nós lembrávamos disso mas o que ocorreu ontem de forma deliberada e essa é a questão central uma missão oficial do parlamento brasileiro foi exposta em primeiro lugar pelo governo venezuelano que não cumpriu com as suas responsabilidades de dar as garantias que as nações democráticas pelo menos as nações democráticas devem dar àqueles que a visitam independente de gostarem ou não daquilo que pensam ou daquilo que lá irão fazer é o que faz o Brasil o Brasil há poucos dias recebeu também lideranças venezuelanas e as tratou de forma adequada mas algo salta aos olhos nessas últimas horas aquilo que imaginávamos fosse uma ação deliberada do governo venezuelano que expôs pessoal e fisicamente os senadores e aquelas senhoras que nos acompanhavam na verdade pelas informações nas últimas horas algumas delas expostas por vossa excelência como o depoimento dos comandantes da aeronave que nos levava a responsabilidade pela exposição da delegação brasileira é sim também de responsabilidade do governo brasileiro a afirmação do ministro Mauro Vieira a um conjunto de parlamentares que o foram visitar ontem à noite é estarecedora diz ele que foi por determinação do governo brasileiro que o embaixador Pereira e os demais diplomatas deixaram de acompanhar a nossa delegação nós não sabíamos disso quando chegamos à Venezuela e o que fica o que fica agora para compreensão não apenas dos senhores senadores outros parlamentares mas da sociedade brasileira qual o papel efetivo que o governo brasileiro quer desempenhar nessa quadra de desenvolvimento econômico social e político na nossa região a submissão do Brasil a ditaduras ou a regimes autoritários encontrar com eles alguma convergência ideológica desprezando aquilo que é mais sagrado na vida de qualquer nação que é a liberdade que é a democracia portanto é absolutamente fundamental que haja uma resposta clara do governo federal a proposta já encaminhada pelo presidente Ricardo Ferraço será encampada por todos nós queremos ver o ministro Mauro Vieira na comissão de relações exteriores para que nos explique de forma clara qual o sentido de impedir que um grupo de senadores brasileiros desarmados com a arma da palavra da sua consciência da sua responsabilidade possam visitar presos políticos possam se reunir com opositores sim e possam clamar pela definição de data das eleições parlamentares naquele país não era senadora Luísio nada absolutamente nada além disso que estávamos fazendo na Venezuela fomos deliberadamente impedidos de ir impedidos de cumprir a nossa agenda e o carro no qual trafegávamos foi atacado por um bando organizado e repito o termo de vossa excelência de energúmenos que buscavam nos intimidar não nos intimidaram senador Ricardo Ferraço ao contrário peço emprestada mais uma vez uma expressão do senador Aluísio a nossa missão não terminou a nossa missão continua aqui porque é absolutamente fundamental que nós iniciemos a discussão se a Venezuela tem as condições adequadas para continuar fazendo parte do Mercosul ou se não o acordo de Ushuaia de nada valeu é uma letra morta numa folha de papel portanto se o governo brasileiro que vem se omitindo nessa questão venezuelana há longos anos permitindo com essa omissão a escalada o crescimento da escalada autoritária e da violência naquele país é absolutamente fundamental que o Congresso Nacional cumpra um papel repito que deveria estar sendo cumprido pelo governo brasileiro a nossa missão não chegou ao seu destino físico mas talvez tenha do ponto de vista político chegado muito além daquilo que imaginávamos num primeiro momento recebi desde o início dessa manhã manifestações e contatos de inúmeros países através de jornalistas e mesmo de lideranças políticas como um ex-presidente da república porque a repercussão do que ocorreu ontem na Venezuela não se limita às fronteiras daquele país e muito menos a esta casa do Congresso Nacional senadora Luísio vários outros países foram alertados para a gravidade daquilo que lá está ocorrendo e o que me fica ao final além da truculência além da violência que fomos submetidos é um sentimento não sei se compartilhado por todos aqueles que nos acompanharam naquela viagem da absoluta fragilidade daquele regime ao impedir que cumpríssemos uma agenda absolutamente pacífica e humanitária eles demonstram o temor que tem não das armas mas da força das ideias e das convicções tenho absoluta convicção de que após a vinda no plenário da Comissão de Relações Exteriores do Ministro das Relações Exteriores do Brasil para que explique de forma absolutamente aquilo que hoje um importante jornal de São Paulo o senador Ricardo Ferraço publica e passo apenas para que fique registrado nos anais dessa casa a ler esse trecho porque me parece de enorme gravidade o Itamaraty segundo o jornal confirmou que o embaixador foi orientado a não acompanhar os senadores na visita ao presídio o argumento é que por ser representante é que por ser embaixador representante do governo brasileiro ele não poderia acompanhar uma programação não oficial mentira era uma visita oficial inclusive no avião da Força Aérea Brasileira porque organizada por oposicionistas mentira uma delegação oficial do Congresso Nacional e a questão partidária ali era irrelevante e porque consideraria isso uma ingerência em assuntos da Venezuela ora bora senhor senador não somos apenas nós inúmeras dezenas de lideranças da região e de outros países inclusive recentemente o ex-premier espanhol Felipe Gonçalves estiveram na Venezuela com a mesma preocupação cumprindo absolutamente o mesmo roteiro porque salta aos olhos talvez não do governo brasileiro mas de todos os democratas do mundo aquilo que vem acontecendo na Venezuela encerro senhor senadora Luísio porque vossa excelência terá oportunidade ao final do seu discurso sinalizar para os caminhos as etapas que deveremos em seguida cumprir interrompê-lo para saudar nós estamos recebendo aqui um grupo de estudantes do curso de direito e administração da universidade Caxias do Sul sejam todos vocês muito bem vindos sejam muito bem vindas e me permito aqui interromper rapidamente para agradecer o belíssimo apoio a vitória extraordinária que tivemos nas últimas eleições em Caxias do Sul muito obrigado a palavra de vossa excelência a senadora concluo apenas voltando a algo que aqui foi trazido e de forma muito sincera com a sua contida indignação pelo senador Luísio é verdade senador Luísio e nós ouvimos ambos vossa excelência e eu em Lima num congresso do qual participamos alguns poucos meses atrás conduzido organizado pelo extraordinário Mário Vargas Llosa prêmio Nobel de literatura ouvimos do presidente Pastrana uma referência numa conversa informal sobre em que como podia um país como o Brasil que tenha na presidência da república uma expresa política ignorar o que estava acontecendo na Venezuela e fico aqui a imaginar senador Luísio Nunes os companheiros de luta da presidente não me refiro mais a ela aqueles que viveram com ela as durezas do cárcere da tortura da privação da liberdade do temor de todos os dias sobre o que viria a acontecer o que pensam eles nesse instante em relação a posição da presidente da república como disse vossa excelência de irritação porque nós estávamos fazendo aquilo que tenho certeza ela clamava nos seus tempos de cárcere para que outras lideranças não fomos a Venezuela derrubar o regime fomos a Venezuela defender aqueles que como ela como ocorreu com ela no passado por expressarem as suas posições estavam com sua liberdade cerceada pois bem senhor presidente senhores senadores uma página triste na diplomacia brasileira pelo que nós ouvimos do ministro Mauro através dos parlamentares que estivemos lá e algo perigoso que se não houver um basta se não houver uma reação à altura do governo do Brasil através do congresso nacional quem sabe possa ser algo comum delegações oficiais democratas serem impedidos de caminhar por países vizinhos isso só ocorre onde não existe liberdade onde não existe democracia encerro dizendo que se havia qualquer dúvida em cada um de nós em relação àquilo que ocorre hoje na Venezuela em relação às liberdades ao respeito aos direitos humanos eu posso afirmar de forma taxativa não tenho a menor dúvida de que na Venezuela não existe democracia e não existe liberdade e é por isso que precisamos estar atentos inclusive senador Luísio à segurança daquelas que nos receberam lá no dia de ontem muito bem lembrado as esposas as mães que desprotegidas como a deputada Maria Corina como Lília Tintori como Mitzi Ledesma como a mãe de Leopoldo desprotegidas tem mostrado uma coragem que nos anima a alma nos fortalece o coração são heroínas são mulheres que buscam única e exclusivamente o direito de lutar por uma Venezuela melhor e elas terão sempre a solidariedade dos democratas do Brasil infelizmente não vem tendo do governo brasileiro muito obrigado pelo brilhante a parte vossa excelência se me permite se me permite os colegas volto a personalidade da presidente Dilma Rousseff ninguém chega à presidência da república como alguém absolutamente recém saído da pia batismal chega com a sua carga de convicções com o peso do seu passado com os seus compromissos políticos com a sua ideologia não é diferente com a presidente Dilma Rousseff ela tem inclinações que a levam a se aproximar de um regime como este como este do chamado Bolívar